Fala galera, aqui quem tá falando é o Branco e o Marcos, e hoje a gente vai fazer uma mini surpresa pra Laurinha. É mini surpresa porque ela não pode se assustar muito, né Marcos? Olha o tamanho dessa cobra, muito grande, olha o tamanho dela. E além dessa cobra, a gente tem uma cabeça de dinossauro também muito legal, igual aquela da galinha, lembra uma da galinha? Que a gente já mostrou pra vocês em outro vídeo, essa daqui é de dinossauro. O que é isso, é uma cobra ou é um cachecol? É uma cobra. Deixa eu ver como é que fica. E quem vai com a cabeça de dinossauro, eu ou você? Eu, eu quero. Você quer colocar? Sim. Deixa eu ver se ela fica, vira de lado. Ela fica. Então tá. E a máscara junto com o cachecol, deixa eu ver. Eita, assim acho que não dá certo Marcos. Eita, o que é isso aqui? Ela é aberta pra gente colocar a mão, ó. Agora que eu descobri, olha isso. Oi Marcos! Você é um dinossauro? Sim. Eu sou uma cobra. Nossa, minha língua tá caindo. Você não tem língua? Não. Cadê a sua língua? Cadê a sua língua? Deixa eu ver. Nossa, a minha língua é maior que a sua. Vamos lá assustar a Laura? Sim. Você vai de dinossauro? É, sim. Eu vou de cobra. Cobra? Tchaca. Nossa, bateu na minha cara. Tive uma ideia, eu vou assim, ó. Eu vou colocar ela como se fosse um cachecol assim no pescoço. Aí quando chegar perto da Laurinha eu faço assim. Fuuu! O que você acha? Legal. Ó, vamos ensaiar. Chego assim. Aí quando ela olhar pra cobra eu faço. Fuuu! 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 A gente vai ter que olhar, pera. Deixa eu apagar a luz aqui. Eu não tô vendo nada. Será que ela tá aqui? Pode levantar a máscara, pera. Peraí, peraí, peraí. Não aparece ainda. Ela não tá aqui não, né? Não. Pera, pera, pera. Olha, ela perguntou. Eita, eita, eita. Ela perguntou, cadê o papai? Peraí, Marcos. Espera, não coloca ainda. Espera. Eu vou ali olhar, eu vou ali olhar. Peraí. Fica aí. Peraí. 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 Ela me viu, ela me viu, ela me viu. Pera, vem, vem, vem. Vem, pera, pera. Aparece você primeiro, aparece você primeiro. É o meu irmão. É o meu irmão. O que você achou que era, Laura? Agora a Laura? Deixa eu ver. Deixa eu ver como é que fica. Fica. Eita, que grande. Tá vendo alguma coisa aí? Sim. Deixa eu ver. Aqui dá pra ver alguma coisa? Não. Você vê por baixo, né? Sim. É por aqui? Sim. Tem outra surpresa pra você. Hã? What? Tá preparada? Fica. Fumaça, fumaça. Fecha o olho. Ela tá com o olho fechado, Marcos? Fecha o olho. Peraí. Tá fechado? Não. Não, não. Fecha. Aí. Pode abrir. Não põe a mão em mim, Laura. Por favor. Marcos, ela tá me batendo. Não pode bater, Laura. Não pode bater. Não se bate na cobras, Laura. Ah, ah! 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 ela descobriu o nosso segredo marcos descobriu marcos é assim ó ela também faz cosquinha como é que faz dinossauro oi 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 agora um dinossauro verdade oi 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 o Ele passou por lá, por o lado de lá Ele tá vindo, ele tá vindo agora Ele tá vindo, ele tá vindo, ele tá vindo, ele tá vindo Ele tá vindo, ele tá vindo, ele tá vindo, ele tá vindo Achou a gente Eu tava demorando Eu vi você passando pra lá, ele tava achando né É, mas eu tava de boiê A Lala vai aparecer o dinossauro e a gente vai se esconder Onde a gente se esconde de barulho? Aqui Corre Aqui, aqui aceso Pronto Era melhor ter apagado a luz né É Espera aí, fala abaixo Ela tá vindo, para, para Ah, achou a gente Muito bem Muito rápido a você Agora quem vai ser o dinossauro? Você Eu? Quem? A Yuff A Yuff A Yuff Quer ser o dinossauro Yuff? É muito grande pra ela, ó Não, não dá né Yuff? Aí fica morder o dinossauro Ai fica morder Olha assim, eu vou contar até 15 Não, não sei Não Não Eu vou ser o dinossauro Ah, eu vou ser o dinossauro, não é vocês Espera aí Tá preparado? Posso contar? Sim Então vai Vou contar até 15 hein Um Dois Três Sete Oito Treze Quatorze Quinze Ah Você não se escondeu? Então me ajuda a procurar o Marcos Cadê o Marcos? Cadê o Marcos? Ah, você tava no armário de novo? Sim Se você chegou até aqui lembra de deixar um like agora no vídeo E compartilhar esse vídeo no botão que tem aqui embaixo Se inscreve no canal também pra não perder nenhum vídeo a partir de hoje Se você tá chegando agora Assiste também a surpresa que eu fiz pro Marcos e pra Laurinha Vestido de gorila e de Spider-Man Isso mesmo que você ouviu Eu me vesti de Homem-Aranha e fiz uma surpresa pro Marcos e pra Laura De gorila e de Homem-Aranha Eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje A gente vai ficando por aqui Um beijo Um abraço Fui Tchau Tchau